VIAGEM IMERSIVA Olá, é um grande prazer apresentar o Viagem Imersiva. Sou Giovanni Rocha, fotógrafo, professor e eu estudo tecnologia de realidade virtual há quase 10 anos. Existe uma palavra muito forte na academia ou no mercado de realidade virtual. É a imersão, o ato de deixar a nossa realidade. O Smart Challenge foi a força motriz por trás da criação do Cord Studio. Uma nova forma de entender necessidades de empresas, instituições e governos que desejam se aventurar em conteúdos imersivos. E o Viagem Imersiva é um projeto que tem como objetivo principal resolver uma questão importante quando a gente viaja. Para quem escolhe atrações históricas e culturais, é normal criarmos imagens de como serão esses lugares. A minha imagem mental de lugares históricos é semelhante a esta. Mas, às vezes, a verdade é que eles são assim. Locais com problemas de espaço e de conforto. Em outros locais, algumas das principais instalações históricas são impossíveis de visitar porque o clima não favorece a nossa estadia. E, por vezes, o problema é que estamos tão cansados das várias atividades que planejamos, que os cenários históricos são, na verdade, um lugar para o descanso. Quem é que nunca disputou um banco de museu para isso? Então, acabamos deixando o passeio para uma outra oportunidade. O outro problema é que nem sempre a minha programação está de acordo com a disponibilidade dos horários dos museus. E, em casos de pandemia, esses ambientes históricos fecham e perdem uma importante fonte de receita. Agora, veja esse exemplo lá no Museu das Missões. O museu permite que os viajantes vejam as imagens através de um vidro. No entanto, eu fiquei muito impressionado com a estátua de São Lourenço, que está lá dentro. Aqui estão fotos que eu achei na internet, mas eu pergunto a você, qual é a altura dessa peça? Quais são os detalhes que eu não consegui ver na minha visita? Apresento a vocês o início, a ponta do iceberg, do que é a imersão. Vejam que a estátua é mais alta do que eu. Essa informação é fundamental para uma visita virtual legítima. Agora, o que vocês estão vendo é uma cópia exata de cada centímetro das ruínas de São Miguel das Missões. Já é possível caminhar e voar sobre as ruínas. Agora, veja essa demonstração que eu fiz com uma pessoa que nunca esteve nas missões, mas agora adora viagens com motivos religiosos e históricos. Tudo aqui, ó. Ai, Giovanni, que coisa linda. Meu Deus, que coisa de louco. Aquele coisa dos jesuítas. São Miguel das Missões. Essa versão da digitalização tem apenas 15% da qualidade de imagem que será possível obter com o desenvolvimento desse projeto, sem contar toda a camada de interatividade que vai ser incluída nesse produto. Eu gosto de dizer que o projeto Viagem Imersiva é a história do meu lugar, no meu tempo, com fidelidade e interatividade. A experiência funciona tanto para quem está de pé, como para quem quer ou precisa visitar sentado. O quadro estúdio a gente tem como regra fundamental que o conteúdo tem que estar acessível a todos. Além disso, nesse projeto, além dos idiomas português, inglês, espanhol e mandarim, a gente tem uma missão, incluir a língua guarani. O Viagem Imersiva já é mais que um produto. É uma missão. Esse conteúdo não substitui a presença. Ele será usado por agências de viagens, hotéis e governos que querem mostrar o potencial de qualquer região turística. Será uma amostra do que os futuros viajantes vão encontrar. As viagens imersivas são um futuro próximo de como iremos promover todas as nossas atrações turísticas. No final de 2021, seremos uma base global de mais de 28 milhões de proprietários de dispositivos imersivos. A previsão é que em 2025 a audiência já chegue a mais de 87 milhões desses aparelhos. A produção consiste no seguinte. Na primeira etapa, é formalizada uma parceria que envolve empresas e governos que vão financiar e patrocinar o processo de digitalização de museus e sítios históricos que vai ser realizado pelo Corte Estúdio. Definido o escopo do trabalho, a gente passa para o processo de campo. Uma característica diferencial do Corte Estúdio é a capacidade de produzir conteúdo muito rapidamente. A construção virtual de São Miguel das Missões foi feita em apenas dois dias. Na etapa 3 e 4, o Corte Estúdio publica o conteúdo em ambientes digitais prontos para serem visitados. O que tu passa é o resultado. Além de garantir a preservação dos sítios históricos em um ambiente digital, há uma grande exposição das marcas e governos envolvidos no projeto. No início, teremos apenas um modelo de negócio, no qual o visitante tem livre acesso aos locais. Mas com o fortalecimento do projeto, a gente vai criar um modelo freemium, com muitas opções para o usuário que deseja expandir a experiência adquirindo um conteúdo adicional. O mais importante é que parte do dinheiro com a venda desse conteúdo vão para os museus, para ajudar na sua preservação. Aqui está a equipe inicial de profissionais que vão desenvolver um produto que envolve elementos culturais, turísticos e de entretenimento. Muito obrigado a todos, convido a vocês a visitar os sites do Corte Estúdio e conhecer um pouco mais do nosso projeto. Espero lá!